Certamente você já conhece as revistas Warp Zone. E agora, você sabia que você pode comprá-las com 12% de desconto? Basta utilizar o cupom GAMEOLOGOS. Então, aproveite essa oferta e faça lá no site da Warp Zone. Link na descrição. Fala, galera, rapaziada. Tudo bem com vocês? Que se encontra aqui em mais um vídeo no canal. Como vocês já viram aí no título, vamos falar de caçadas de gamers. Caçador de gamers. O que é ser um caçador de gamers, na sua opinião? Vamos saber, então. Bem, caçador de gamers. Tem muita gente aí que já logo pensa naquele cara que vai na feira caçar jogos de videogames a preços abaixo do que é praticado na internet. Porque a gente sabe, né, que sei lá, de 2013, 2014 pra cá principalmente, os preços inflacionários estão lá em cima. Tudo é raridade. Tudo é item único de colecionador. Até uma Super Mario World aí que é um jogo que praticamente toda cópia de Super Nintendo que você comprava no Brasil vinha uma e se tornou um jogo raro. Só que tem modalidades, né, de caçadores. Pelo menos essa é a minha opinião. Não quero ditar regra pra ninguém. Nunca fui te fazer isso. Mas eu tenho a minha opinião, como todo mundo tem, democraticamente e respeitosamente. Eu já vi gente aí falando, né, que caçador de gamers é só o cara que vai lá na feira, que filma e traz pra casa e tudo mais. E eu fico pensando, e os lugares aí que não tem feiras, assim, tão populares? Que nem aqui onde eu moro. Na localidade onde eu moro não tem feira de antiguidade. E como é que a gente faz? Pois é, eu no meu caso, vou lá pro Rio, no centro, na capital, assim, não vou com frequência, até por questão de tempo, logística e tudo mais. Mas a forma de caçar o game aí que a gente aprimorou com o tempo. Por quê? Por internet. Porque se você é uma pessoa que tá caçando games, né, tem mais de uma forma de você caçar. Caçar quer dizer procurar. Procurar algo. E não necessariamente você precisa procurar algo em feira. Você pode procurar em sites. Já aconteceu aí que nem eu fiz um vídeo aí de jogos baratos, onde eu mostrei diversos jogos aí que eu comprei a preços pequenos. Já teve lotes no e-bay aí que eu arrematei e é muito barato. E só porque você comprou pela internet e você não é considerado um caçador de games, eu acho que não é por aí, né? Eu acho que caçador de games é aquele que consegue procurar e achar o que se está procurando. São jogos de uma determinada franquia e tudo mais. E não importa o método que você use pra caçar. Até porque, sei lá, se a encomenda chega pra você pelo correio, ou se você foi atrás na feira, ou LX, ou qualquer outro meio buscar, o que importa no final das contas é você ter o jogo na mão e jogar. O resto é papo fudado, conversa, né? Então é isso, galera. Essa foi a minha opinião rapidinha aí sobre esse assunto. e, democraticamente, queria abrir aí um debate saudável. O que você acha aí? O que é ser um caçador de games pra você? Deixa aí nos comentários. E se gostou do vídeo, deixe seu gostei. Então é isso, somos mais do que gamers, somos gameólogos. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho